Para tudo! O Que Era Bom está ainda melhor! Só uma empresa que já contemplou milhares de famílias pode fazer! É hora de você sair do aluguel! Tem HB20 no primeiro sorteio! Tem HB20 no segundo! Um apartamento no terceiro! E uma casa no quarto prêmio! E 20 motos no Giro da Sorte! Tem muitos prêmios! Repete! 2 HB20, 20 motos, 1 apartamento e 1 casa! Ainda mais chances de ganhar por apenas R$ 6,00! Black Friday Prime Sorte! Compre de prêmios por apenas R$ 10,00! Compre de prêmios!